Bem pessoal, apesar de eu liderar o bolão aqui na Rede Massa, viu? Quem entende mesmo de futebol é o nosso comentarista Guilherme de Paula. Hoje ele fala da expectativa para o jogo de segunda-feira. Boa noite, Thaís. Boa noite, amigos do SPT Paraná. Enfim, um jogo para assistir mais tranquilo da seleção brasileira. E de fato, esse jogo contra a Sérvia foi o mais seguro do Brasil até agora na Copa do Mundo. Vitória por 2 a 0, classificação em primeiro lugar. E agora o Brasil vai enfrentar o México nas oitavas de final. Um adversário que não é dos mais fortes, é verdade, mas que historicamente traz dificuldade para o Brasil. Vale a lembrança que nas Olimpíadas de 2012, em Londres, o Brasil perdeu a final para os mexicanos naquela oportunidade. Agora a circunstância é diferente. Vai enfrentar o México, um time que é mais fraco, o Brasil é favorito. Mas o México protagonizou até agora a grande zebra dessa Copa do Mundo. Vitória em cima da Alemanha, atual campeã que já voltou para casa. Foi eliminada na primeira fase. Mas nós temos muito boas notícias do jogo de hoje. O Neymar jogando melhor, uma defesa muito segura com Casimiro cada vez melhor, Thiago Silva e Miranda arrebentando. Por isso que o cenário que já era de um Brasil mais forte que o México, com esse jogo de hoje contra a Sérvia, dá para afirmar sem dúvidas. O Brasil é favorito, mas é mata-mata, é uma oitava de final de Copa do Mundo, Thaís. Obrigada, Guilherme. E aí